Tem que decidir se ele vai continuar falando em nova política ou velha política porque na verdade isso é um, como se diz aqui no Rio, um caô. Não existe nova política nem velha política, o que existe é política. Bolsonaro depende, ele usa essa estratégia, parece deliberado de tensionar o ambiente político, tensionar porque só funciona no conflito. O ministro disse que não sabia de nada, só que o cara que foi demitido, o presidente do Inep, disse que estava em discussão, fazia três semanas o assunto, quer dizer, uma barafunda, um negócio inacreditável. Ele é incapaz de sentar para conversar em torno de alguma coisa que possa produzir um consenso para aprovação de algum projeto. Continuar seguindo o Olavo de Carvalho e seus Olavetes, ele vai destruir cada vez um pedaço do governo. Ficar entre o abuso e a impunidade no Brasil, como sempre, em vez de fazer as coisas certas, acho eu.